A pita o árbitro, sai o Ceará, começa o jogo na Arena Castelão. De Luca Ailon tenta centralizar mais um jogo para Lourenço. De primeiro, um tapa-ruma na direita para Rafael Ramos, o português. Devolução para Lourenço, tentou na entrada da grande área. Chapéu, bateu de canhota, para fora do gol. Passinho pela meia, inversão de jogada, boa bola na esquerda para Mancha. Domina pela Chapécoense com lance perigoso, cruzamento na grande área. Foguinho para o gol, Richard, deu rebote, Mário Sérgio. Gol! A Chapécoense, Mário Sérgio no rebote. Rafael Ramos, ele rola mais atrás para Jonathan. Para Ailon de primeira, só escora a bola para Rafael Ramos. Olha para a grande área, faz cruzamento na boca do gol. Barcelona de cabeça, pega o goleiro. Passaram a metade do campo, Ailon vem com o Ceará para o campo de ataque. Vamos lá, vozão, buscaram o gol de empate, bola para a Puga. Na direita, ele recebe, achei até que ele estava um pouco adiantado. Mesmo assim, leva a jogada, cruzamento na mão do goleiro. Para trás, o Irma chutou, chutou a bola para cima, chutou a bola para lugar nenhum. É uma afobação só esse time do Ceará. Foguinho arruma na direita, solta a bola para Tomás. Camisa, número 30, rolou de novo para Foguinho. Calimbrou, bateu para o gol, vai para fora. Conhece o Giovanni Augusto aqui na direita para Tomás. O Giovanni já passou lá para receber, recebe na grande área, faz cruzamento na boca do gol. O Foguinho passou por ele, sobra ainda para o time da Chapecoense. Marcinho atrás para a mancha, bate para o gol, defendeu o Richard duas vezes. Continuou em campo e desce o vozão pela meia direita com o Rafael Ramos cruza, fechado. Dá um tapa na bola o goleiro, voltou o Lourenço, defendeu o Cavicchioli. Livra a Chapecoense de tomar o gol de empate. Autorizado o Lourenço, parte para a bola, perna à direita, bola aberta, um toque de cabeça, tentou o Jean. A bola fica viva ainda, batida para o gol, para fora. Levantamento na grande área, o toque de cabeça, Cavicchioli. Zambuco, cruzamento fechado na boca do gol, não tapa na bola, Cavicchioli tira. Bola volta para o Ceará, rebote era o vovô, pega Rafael Ramos, ajeita, cruza de novo na boca do gol, tentou o toque para o meio da área, a bola fica viva, o toque de cabeça, Barceló. Gol, 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 do time do povo, Facundo Barceló. Gol, bola com o time da Chapecoense no campo de defesa, aponta o meio do campo, Maguelson Lima, termina o primeiro tempo na Arena Castelão. Rolando para a Ceará e Chapecoense, é o segundo tempo de jogo. Será no ataque, Jean Irmer para a De Luca, rolou aqui na ponta direita, para Castro, cruzamento na boca do gol, Barceló, o toque de cabeça, vai para fora. Metade do campo centraliza o jogo com o Lourenço, Lourenço para a Pulga, de costas para a marcação, ele se livra de dois, abre bem, boa jogada aqui na direita, fica para Patrick De Luca, faz cruzamento, Ramos na boca do gol, toca de cabeça, vai para fora. Na Arena de Pernambuco, Paulo Vitor faz lançamento no ataque do Ceará aqui na direita, o Facundo Castro domina, evita a saída pela lateral, vem dominando, Bico direito, fez a finta, Grande Área, tentou cruzamento na boca do gol, Cavadinho, toque de cabeça, Barceló, vai para fora. E ele que marcou contra o Ceará na última quinta-feira, o Gozão desce para o ataque, bola aberta na direita de Eric Puga para Facundo Castro, Bico direito da Grande Área, ele leva para cima da marcação do Mancha, cruzando a boca do gol, Saulo de cabeça, manda fora. Boa terra, partiu para a bola, Marloni cruzou, bola passa aqui no gol, caiu Alexandre e perdeu o gol para a Mancha, defendeu o goleiro, voltou, bola vai entrando, o Bruno Leonardo não valeu. O Bruno Leonardo mandou para o gol, só que estava impedido, Danilo. Isso, a arbitragem marcando o impedimento, é lance para o gol, né? Toque de Saulo Mineiro para a velocidade de Eric Puga, escapa pela ponta, pode pintar o segundo gol, derrubado o pênalti! Na velocidade ganhou Eric Puga, foi derrubado na Grande Área, pênalti para o vovô Danilo. Começou fora da área. Para a cobrança de pênalti, autoriza, pito na boca, Saulo Mineiro parte para a bola, perna direita! Gol! Do time do povo! É do vovô Danilo, Saulo Mineiro! Vira o jogo na Arena Castelão, no finzinho da partida! O árbitro levanta a mão, apoia no meio do campo, termina o jogo na Arena! Vitória com a cara do Ceará no finalzinho, suada, chorada, mas a vitória do Ceará diante do seu torcedor! E de virar! Aplausos